BREAKING ZOOM Aí! Zoom tástico! Ah! Ai, não! Elas... elas ainda estão se mexendo muito! É! Moto resgate! Elas estão comendo a rede de sobremesa! Hã? Não mesmo! Os moto amigos sempre fazem seu resgate! Velocidade! Foiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Riki ao resgate! Nossa! Bom trabalho, Riki! É! Você conseguiu salvar o dia! Não fui só eu! Fomos todos nós! Somos uma equipe! Ah! Certo! Pronto! Elas já estão fora do automático! Acho que agora vão me atender! Viva! E aí? A gente pode tentar ganhar os nossos distintivos de novo como uma equipe? Sinto muito, Riki, não! Porque vocês já ganharam! Todos vocês! E agora? Quem vai querer o distintivo? Fizeram um bom trabalho em equipe! Os distintivos! Blippi, chega! Já acabou! É? É isso! Esse é o final que eu estava procurando! Tenho que tentar agora mesmo! Querem assistir? Sim! Com certeza sim! Uau! Hahaha! Aí! Uau! Fantástico metálico! Você acredita, Lupe? Quem inspirou essa ideia foi você! Eu deixei o Fantástico metálico ainda mais fantástico! Isso não é pouca coisa! Incrível! Demais! A coisa mais incrível que eu já vi! E obrigado por trazê-lo aqui! O que? Porque uma moto não é nada sem sua equipe! E parece que vocês têm uma equipe incrível! Emblemas oficiais da equipe! Do Fantástico metálico! Uau! Até a próxima! O melhor dia da minha vida! O meu pneu furado! Foi a melhor coisa que já me aconteceu! Ah! Mas é melhor consertar! Sim! Com certeza, Lupe! Uau! Uau! Moto amigos, vamos! DJ! Hora da pirâmide! Rua! Uau! Aí, Rick! Rick, você tem que me ensinar a fazer isso! Foi demais! Eu tenho certeza que só o Rick sabe fazer isso! Porra! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Um urra para o meu primo! Uau! Isso foi demais! Você é super rápido Você também Vai, Rick, vai mexer Vai, Rick Você é mais rápido do que eu pensei Vamos lá, moto amigos Vocês não sabem participar de uma corrida? É uma batida e corrida Ele bateu e correu? Não pode fazer isso Rick Olá É o Rick E a moto espera Ele tinha que ser trazido pra cá uma hora, certo? Parece que eu resolvi isso pra vocês Tudo bem, Rick Mas a gente não tá pronto ainda Precisamos de você e do DJ pra terminar o trabalho E qual é o trabalho? Eu já te conto O trabalho é nivelar toda essa pilha de areia Amontoada aqui com aqueles tubos grandes bem ali É bastante coisa Vai levar o dia todo A gente tem uma ideia melhor Desculpe não ter ajudado antes, DJ Mas a gente tá fazendo um trabalho zuntástico agora Mas que boa ideia Eu queria ter pensado nisso Legal! O lugar está pronto Vamos pôr no lugar Vamos terminar o trabalho Pronto! Foi um dia de trabalho perfeito, DJ Por que você não dá uma volta? Acho que vai ser uma volta de dois Aí! Yuppie! É informação! Uhul! Que legal! Ei! O que será que esse botão faz? Ah-ah! Não! Mexa! Não, Lupe! Nem pensa! Mas tem um montão de botões novos Não! Não estou conseguindo ver nada com a câmera zoom Está muito escuro Eu vou usar o meu visor zoom E também o meu detector de som É, vai dar pra consertar Acho que deu O DJ tá quase consertando o motor da porta Agora eu vou puxar a alavanca e abrir a porta Legal! Olá, guarda-bunker Viemos te salvar Não obedeça a manivela empenada Não faça o que ele tá te dizendo pra fazer Por favor! Uma nivela empenada? Eu ouvi uma nivela falando com você na oficina É ele! Oh, cuidado com as suas mentes Olá! Hã? Blippi? Não tem nenhuma manivela empenada aqui, Rick Foi só um mal-entendido Certo, Blips? Obrigado por me tirar daí, guarda-bunker Achei que ia ficar preso ali o dia inteiro Mas o que você tava fazendo aí? Pra começo de conversa? Endereço errado de entrega de pizza Código zero Tá tudo bem Tudo por causa da placa Se ela estivesse certa Não teria me metido nessa encrenca Em fila Meus parabéns, ajudantes Eu estou impressionado Vocês seguiram todas as regras Em homenagem à sua coragem Vocês todos ganharam esses distintivos de ajudantes Legal! Aguenta aí, Rick Tucci, você viu? Não é perfeita? Vai ser a pipa mais legal da sua classe Talvez Não se preocupe Ela não tá tão estragada A gente vai consertar Não é, pessoal? É! Não precisa O que houve? Você não quer mais a pipa, Tucci? Mas eu nunca quis essa pipa Eu queria a minha pipa Mas essa é bem melhor Isso nem é uma pipa Você não ouviu nada do que eu falei Ela nem é da minha cor preferida Não tem nada rosa nela Ei, moto amigos Temos uma pipa pra consertar É, a gente sabe Não, não essa pipa Mas a pipa da Tucci Você disse que queria a rosa O que quer mais? E ela tem uma rabiola E voa super bem Eu mesma que projetei Mas o meu irmão mais velho Me ajudou a fazer Com seus amigos Agora eu vou mostrar como ela voa Com licença, por favor Bem melhor do que a do Fantástico Metálico Não precisa do Fantástico Metálico Porque já tem um herói O meu irmão Aqui está, pai Como o senhor pediu O que aconteceu, Lupe? Eu disse para não abrir a caixa Trazer direto para mim E não parar para brincar Eu sei E tentei fazer isso Ele não só tentou, senhor Rupler Ele fez tudo isso A caixa caiu e abriu por acidente O Lupe só pulou nela Pra levar direto pra você E ele não brincou nada Bom, talvez um pouquinho Acho que me enganei Sobre a situação Bom trabalho, filho Mesmo? É, estou orgulhoso de você E parece que você fez o possível Para cumprir a tarefa Fiz sim E é verdade E a prancha ainda está inteira Então eu ainda posso entregá-la Em bom estado para o dono Tchau, prancha Aqui está Hã? Está entregue Eu ia te dar de presente De aniversário Na semana que vem Mas... Como a caixa abriu Que demais Agora você vai conseguir voar direito Vocês podem abrir o caminho pra mim? Estou pronto pra decolar Hã? 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 Não foi um voo muito longo Acho que não deu certo Tudo bem Então me dá o controle Que eu dou um jeito Tudo Sabe, Rick? E fui eu que descobri E eu sou super esperta Bom, eu estou com a rampa Eu acho que vou ter que usar a rampa Para tirar ele de lá Mas sem treinamento Você vai ser jogado da rampa É, a gente descobriu isso na prática Eu sei Mas eu acho que eu tive uma ideia Não quero nem ver Mas preciso ver Eu vou fazer os dois Rick Você tem certeza disso? Dê uma chance a ele, Hank Você está pronto, Rick? Pronto, mãe Ah, ela não chega aqui Rick, ao resgate Velocidade Spoiler traseiro Colocar visor Preparar Eu vou empurrá-la pra cima Ah, não E agora? Isso aí, Rick Ei Aí Você pode descer agora, pai Hank Zoom Pronto pro resgate Ah, que legal Agora vamos levar você e o seu brinquedo pra baixo Buster Obrigado Obrigado E lá vem sua bolinha Ah, escute o DJ Vamos trazer a sua bolinha daqui a pouco Esse é o meu garoto Manda bem igual o papai Ele vai ser uma grande moto resgate um dia Desculpe pela sua rampa de resgate, Rick Acho que ela não foi feita pra motos grandes como eu Ah, tá tudo bem Você pode me ajudar a comer mais 500 caixas de cereal Tomara que esteja com fome Não tá dando certo Tem certeza que é ele? Porque eu achei que o lendário iria ser mais lendário Ele deve tá fingindo pra gente não descobrir que é ele Agora melhorou Isso acontece às vezes Acho que você vai cair Socorro Mãe? Que fantástico Demais Uau Preciso arrumar um desses Mãe, eu não acredito Pena que você nunca pensou em experimentar o bagageiro em mim, ah? É que eu... nunca... você é minha mãe E ela é muito mais também Agora eu sei disso, né? Eu achei que o Maxwell tinha guardado o meu bagageiro Que tal a gente devolver pra ele? Acho que nunca vamos... Você tá quase terminando Só tá faltando ir ao... É do outro lado da cidade E acho que dessa vez não vai dar pra ir pelo asfalto Fora do asfalto É o jeito mais rápido Você é uma moto feita pra isso, Blippi Pode fazer isso brincando Lembra o que o seu pai disse? É só pôr as suas rodas no caminho e deixar as pizzas se equilibrarem Puxa vida Pizzas boazinhas, pizzas legais Vocês não podem cair Eu pego Espera Não Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar É com você, Blippi Eu tô conseguindo Você tá vendo, Rick? Eu tô conseguindo Já estava na hora de vocês aparecerem Adivinhem quem quebrou o recorde? O que vocês acharam? Você conseguiu, Blippi Um novo recorde de entrega de pizza Ah, eu sabia que ia conseguir Filho de peixe, peixinho é Bom, eu recebi uma ajudinha de uns moto amigos Não tinha uma foto melhorzinha? Ah, essa é a minha cara de foto É isso aí, amiga Tietchan, você pode tirar essas barreiras? Com esses pneus eu posso tirar qualquer coisa Agora eu só preciso conseguir andar reto Eu tô com você Eu consegui Isso! A gente já tá andando há muito tempo Vocês podem me ajudar a parar? E como fazemos isso? Vamos descobrir se esses pneus novos são bons mesmo Mato amigos Informação Legal! Agora todo mundo breca É isso aí Vai devagar Devagar Valeu, gente Eu não sei o que eu teria feito sem vocês Pra que servem os moto amigos? Oh, Rick Finalmente Achei que você não viesse Tô pronto pra minha consulta agora Um conjunto de pneus Novinhos para serem trocados com cuidado Vai, Rick Você consegue Abra um caminho pro Rick Zoom Não sei porque eu tava com tanto medo Eu tô com medo Não consigo A gente tá aqui pra ajudar, Tucci E depois vamos comer pizza Lupe O que foi? A pizzaria tá loco ali Não consigo Consegue sim, Tucci Mas com o controle Quer dizer Com o seu irmão Rick Que tá aqui pra te ajudar Você pode fazer qualquer coisa Vamos lá Tudo bem Lá vai Aí Vai descendo Isso Cuidado Tucci Aguenta, fica aí Você tá bem? Acho que sim Vamos lá Você consegue Isso Isso Continue Devagar, Tucci Aí, Tucci Você conseguiu Boa Você conseguiu, Tucci Obrigada, Rick Desculpa ter te assustado Peraí Então o controle remoto não funciona? A Tucci só queria brincar com a gente E eu devia ter deixado Você até que é legal Até que é legal? Você viu as manobras dela? É Isso foi maneiro ao extremo Mas ia ser mais maneiro Se ela tivesse trazido pizza pra gente Isso é demais Você pode brincar com a gente sempre, Tucci Ei, Tucci Atenção Coma pizza Comendo pizza Acho que deve ser o Blippi me ligando Esse garoto está sempre ligando pro pai Espero que tenha ajudado no seu filme Até mais tarde Legal, então Vou voltar para as minhas entregas Cuidado Tem óleo na pista Mãe, pai Eles foram embora Você pode ajudar, Rick Eu? Você é uma... Uma moto resgate É claro que eu sou Eu tenho que ajudar se eu puder Rick É o resgate Deixo fixante Vai Fique calmo Eu vou te tirar daí Não me filme Filme o Rick Legal Eu tô filmando Valeu, Tucci Isso vai ficar muito legal Ele realmente é incrível Lá vamos nós De novo Obrigado, Rick Ei, Tucci Você quer terminar o filme comigo? Você sabe o que dizer Wilfoot é legal por muitos motivos Mas o que a torna especial São os moradores Nossos amigos E a família Espere Eu ainda tenho Efeitos especiais Foi demais Hora de um resgate de verdade Velocidade Spoiler traseiro Colocar besouro Preparar Aguenta aí Depressa, Rick Peguei você, Tucci Vamos lá Segure firme Nossa, você é demais, Rick Fantástico Incrível O Fantástico Metálico conseguiu Muito bom E que a sua atuação Foi tão corajosa Como as melhores cenas de resgate Do Fantástico Metálico Engraçada também É isso aí, Rick Foi sem Por que é que isso sempre acontece? Obrigado, gente Conseguimos Da próxima vez que você tiver um problema Pode chamar o Tremedeira Fantástica Muito bem, Rick Isso foi super legal O melhor festival fantástico Rick, você pode me ensinar a tremer assim? Como faz? Desculpe, Tucci Essa tremedeira está incomodando você? Não É legal Você tem mesmo que consertar isso? Eu posso esperar até amanhã Legal Vamos nos divertir até amanhã Parece que o pneu traseiro do Maxwell está preso Lupe, você consegue chegar ao telhado? Fácil Lupe, propulsores, vamos DJ, me ajuda a construir uma rampa? Acelerando Hora de te tirar daí, Maxwell Obrigado Gancho fixante Vai Lupe, empurre o Maxwell pra frente Escute-o, DJ, precisamos de ajuda Pode deixar Vamos lá Isso Conseguimos Conseguimos Já acabou? Vocês me resgataram? Então você pode descer por aqui, Maxwell Rick e Paratute Nós os salvamos Câmbio Entendido É isso aí, Rick Não teria conseguido sem a sua ajuda, maninha Ei, verdade? Que bom Eu consegui ajudar Tute, você chamou? O que foi? Está tudo bem? Tute, zoom na escuta Tudo certo? Uhul Peguei você Acho que isso vai ajudar a diminuir a velocidade Você está pronto? Estou pronto Valeu, pai Guarda, Bank Cuidado Com a cachoeira Guarda, ainda bem que eu te encontrei Não tente parar O seu freio ainda não foi consertado Obrigado, Maxwell Mas agora está tudo bem A situação está sob controle Graças ao belo resgate do Hank Zoom Bom, tive uma boa ajuda Senhor Zoom, pode me ensinar a fazer essas curvas em alta velocidade? Como você conseguiu carregar aquele peso todo? Tablet diga Isso foi incrível Isso foi incrível Deu certo É, acabou sendo mais parecido com o Fantástico Metálico, afinal Na verdade, pai Eu acho que eu vou mudar meu projeto Pensei num exemplo bem melhor pra seguir O Fantástico Metálico é um super-herói E ele é ótimo Mas decidi que o meu exemplo é um herói de verdade Pega Boa Isso foi demais Isso O meu pai é rápido E forte E posso sempre contar com ele Tá sempre pronto pra ajudar quem precisa E o que eu preciso fazer pra ser como ele É tentar ajudar as pessoas que precisam Vou fazer isso todos os dias Espera Então você não escolheu o Fantástico Metálico? Não vou precisar disso Próximo 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 Próximo